Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 23 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 23 Método para ensinar a moral Tudo o que dissemos até aqui é acessório. Chegamos finalmente ao essencial, a moral e a piedade. Um, até aqui, mostramos como se deve ensinar e aprender mais rapidamente as ciências, as artes e as línguas. A propósito destas coisas, vem em minha mente e com razão aquele dito de Sêneca, da carta 89. Não devemos aprender estas coisas agora, mas devíamos tê-las aprendido. Sem dúvida, pois não são senão propedeuticas para coisas mais importantes. E como ele diz, os nossos trabalhos são rudimentos e não obras acabadas. Quais são, então, as obras acabadas? O estudo da sabedoria que nos torne sublimes, fortes e magnânimos. Ou seja, aquilo que até aqui indicamos com o nome de moral e de piedade, pois por meio delas nos elevamos verdadeiramente acima das outras criaturas e nos aproximamos mais de Deus, impõe-se necessariamente reduzi-las a normas de arte. Dois, importa, portanto, esforçar-se, quanto possível, por estabelecer com exatidão a arte de incutir no nosso espírito a moral e a piedade autênticas e por introduzi-las nas escolas para que estas sejam verdadeiramente, como são chamadas, oficinas de homens. 16 Cânones da Moral 3. A arte de formar os costumes tem 16 Cânones principais 1. O primeiro é o seguinte Deve implantar-se na juventude todas as virtudes, sem excetuar nenhuma. Efetivamente, em matéria de retidão e de honestidade, não pode fazer-se nenhuma exceção, sem romper e perturbar a harmonia. 2. 4. Em primeiro lugar, importa plantar as virtudes fundamentais, a que se dá o nome de virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, para que o edifício não seja levantado sem alicerces e para que as partes, não bem ligadas entre si, não assentem mal sobre as suas próprias bases. 3. 5. A prudência adquire-se por uma boa instrução, aprendendo a conhecer as verdadeiras diferenças das coisas e o seu valor. Com efeito, o exato juízo acerca das coisas é o verdadeiro fundamento de toda a virtude. São belas estas palavras de vives. A verdadeira sabedoria consiste em julgar as coisas com equidade, de modo que avaliemos cada coisa tal como ela é, para que não procuremos as coisas vis, como se fossem preciosas, ou rejeitemos as coisas preciosas, como se fossem vis, para que não vituperemos as coisas dignas de louvor, nem louvemos as que merecem vitupério. Daqui, com efeito, nasce todo o erro na mente dos homens e todo o vício. E nada há na vida humana mais pernicioso que essa desaprovação dos juízos, pois não se dá às coisas o seu valor próprio. Habitue-se por isso, o homem continua vives, desde pequenino, a ter opiniões exatas acerca das coisas, as quais opiniões cresçam juntamente com a idade. E apegue-se às coisas retas e fuja das más, para que este hábito de proceder bem se converta nele, como que numa segunda natureza. 4. 6. Ensinem-se e habituem-se a observar a temperança no comer e no beber, no sono e na vigília, no trabalho e nos divertimentos, na palavra e no silêncio, durante todo o tempo da sua instrução e educação. Para isso, é preciso recordar constantemente aos jovens esta regra de ouro. Nada em excesso, a fim de que em tudo parem antes de atingirem a saciedade e o tédio. O fundamento disto está em habituar os alunos a proceder sempre em conformidade com a razão e nunca em conformidade com as inclinações e com as paixões. Com efeito, o homem é um animal racional. Portanto, habitue-se a guiar-se pela razão, ao deliberar quais são as ações boas, porque as deve fazer e como as deve fazer, para que o homem seja verdadeiramente senhor dos seus atos. Mas, porque as crianças, ao menos nem todas, não são ainda capazes de proceder assim deliberadamente e assim racionalmente, será de grande proveito que se lhes ensine a maneira de exercitar a fortaleza e de se dominarem a si mesmas, habituando-as a fazer de preferência a vontade dos outros que a própria, por exemplo, a obedecerem tudo e sempre aos superiores, com a máxima prontidão. Aqueles que domesticam bem os cavalos, diz Lactâncio, antes de tudo, ensinam-lhes a obedecer ao freio. Portanto, quem quer instruir e educar crianças, habitue-as primeiro a prestar atenção ao que se lhes diz. Que grande esperança não haveria de transformar para melhor as confusões humanas de que está inundado o universo se, desde a primeira idade, todos se habituassem a fazer concessões mútuas e a procederem tudo com base em razões válidas. 7. 8. Aprendam a justiça não fazendo mal a ninguém, dando a cada um o que é seu, fugindo da mentira e dos enganos e mostrando-se prestáveis e amáveis. Nesta virtude, como nas outras, acima mencionadas, devem ser formados com os modos e métodos prescritos pelos cânones seguintes. 7. 9. Há duas espécies de fortaleza, fraqueza honesta e perseverança nas fadigas, as quais são muito especialmente necessárias à juventude. Efetivamente, porque a vida se deve passar a conversar e a trabalhar, importa ensinar às crianças a não ter medo nem das faces humanas, nem de nenhum trabalho honesto, a fim de que, se não tornem ou morcegos ou misantropos, mandriões e pesos inúteis sobre a terra. A virtude cultiva-se com atos e não com palavras. 8. 10. A fraqueza honesta adquire-se conversando frequentemente com pessoas honestas e executando perante elas qualquer missão recebida. Aristóteles educou Alexandre de tal maneira que, aos 12 anos, este sabia tratar com pessoas de todas as condições, com reis, com embaixadores de reis e de povos, com sábios e com ignorantes, com cidadinos, camponeses e artesãos. E, sobre qualquer assunto, interrogava ou respondia com sensatez para que, na nossa educação universal, se ensine a todos a imitar com êxito Alexandre, será necessário escrever regras de conversação e fazê-las pôr em prática, habituando os alunos a conversar modestamente e a raciocinar todos os dias acerca de várias coisas, com os professores, com os discípulos, com os pais, com os criados e com outras pessoas. Finalmente, os professores deverão estar atentos e, se notarem em algum aluno um pouco de preguiça ou de temeridade, de grosseria ou de teimosia, etc., deverão chamá-lo ao bom caminho. 9. 11. Os jovens adquirirão a perseverança no trabalho se fizerem sempre qualquer coisa ou a sério ou como divertimento. Efetivamente, desejando nós mantê-los ocupados, nada importa que façam uma coisa ou outra, com o eixo ou com aquele fim, desde que façam qualquer coisa, quando o momento e as circunstâncias o exigem, mesmo dos gracejos, se podem tirar ensinamentos sérios e úteis. Assim como se aprende a fazer fazendo, como vimos já, assim também se aprende a trabalhar trabalhando, de modo que as contínuas ocupações do espírito e do corpo, moderadas, bem entendido, se transformem em energia e tornem intolerável ao homem laborioso a ociosidade estéreo. Então, será verdadeiro aquilo que Sêneca diz, O trabalho alimenta os espíritos fortes. 10. 12. Entre as primeiras, é necessário incutir no espírito das crianças uma virtude irmã da justiça, a solitude e o desvelo em servir os outros. Efetivamente, é inerente a nossa natureza corrupta um grave vício, o egoísmo, que impele cada um a desejar apenas o seu próprio bem-estar, sem se preocupar com o que acontece aos outros. Ora, este vício é fonte de várias confusões nas coisas humanas, pois cada um se afana com os seus próprios negócios sem olhar ao bem público. Importa, por isso, inculcar na juventude o objetivo da nossa vida, ou seja, que não nascemos apenas para nós, mas também para Deus e para o próximo, isto é, para a comunidade do gênero humano, a fim de que as crianças, seriamente persuadidas desta verdade, se habituem desde pequeninas a imitar Deus, os anjos, o sol, etc., e todas as outras criaturas mais generosas, isto é, desejem e se esforcem por ajudar, com os seus serviços, o maior número possível de pessoas. Assim, finalmente, a situação das coisas privadas e das coisas públicas seria feliz, se todos soubessem e quisessem cooperar nos interesses comuns e em tudo e sempre ajudar-se mutuamente. Os homens instruídos sabem e querem fazer assim. 11. 13. A formação das virtudes deve começar desde a mais tenra idade, antes que os espíritos tenham contraído vícios. Efetivamente, se num campo se não semeia os sementes boas, ele produzirá com certeza ervas. Mas que ervas? Cisânia e joio. Ora, se é uma alma que se deve cultivar, ela cultivar-se-á mais facilmente e com mais fundadas esperanças numa messe abundante se for lavrada, semeada e sachada logo no princípio da primavera. É muito importante habituar bem as crianças desde a mais tenra idade, pois, se um odor consegue infiltrar-se num vaso novo, aí permanece durante muito tempo. 12. 14. As virtudes aprendem-se praticando constantemente ações honestas. Vimos com efeito nos capítulos 20 e 21 que se aprende a conhecer conhecendo e a fazer fazendo. Portanto, assim como as crianças aprendem facilmente a caminhar caminhando, a falar falando, a escrever escrevendo, etc., assim também aprenderão a obediência obedecendo, a abstinência abstendo-se, a veracidade dizendo a verdade, a constância sendo constantes, etc., desde que não falte quem lhes abra o caminho com palavras e com exemplos. 13. 15. Os pais, as amas, os professores e os condiscípulos deem exemplos de vida disciplinada que, como faróis, brilhem sempre diante das crianças. Com efeito, as crianças são macaquinhos impacientes por imitar tudo o que vem, o bem como o mal, sem que seja preciso mandar-lhe-o. Por isso, aprendem a imitar antes de aprender a conhecer. É evidente, porém, que devem ser postos diante das crianças tanto exemplos vivos como exemplos históricos, mas principalmente exemplos vivos, pois deixam impressões mais fortes e mais duradouras. Se, portanto, os pais forem probos e fiéis guardiões da disciplina doméstica e os professores forem realmente homens de eleição, admiráveis pelos seus costumes, teremos o meio maravilhoso de impelir fortemente os alunos para uma vida honesta. 14. 16. Aos exemplos devem acrescentar-se, porém, preceitos e regras de vida. Isto é necessário para corrigir, ajudar e reforçar a imitação. Veja-se de novo o que foi dito no capítulo 21, regra 9. Esses preceitos irão buscar-se a sagrada escritura e às máximas dos sábios. Por exemplo, por que e como devemos preservar-nos da inveja? Com que armas devemos premunir o coração contra as dores e contra qualquer infelicidade que acaso possa cair sobre um homem? Como devemos moderar as alegrias? De que maneira se deve dominar a ira, afastar um amor ilícito e outras coisas semelhantes? É fácil de entender que deve ter se em conta a idade e o grau do progresso. 15. 17. É indispensável defender com a máxima diligência as crianças das más companhias para que não sejam contagiadas por elas. Efetivamente, por causa da corrupção da nossa natureza, o mal acomete-nos não só mais facilmente, mas também mais tenazmente. Importa, portanto, com todo o cuidado, manter longe da juventude todas as ocasiões de corrupção, como são as más companhias, as conversas grosseiras, as leituras frívolas e fúteis, pois os exemplos de vícios que se infiltram, quer pelos ouvidos, quer pelos olhos, são veneno para os espíritos e finalmente a ociosidade para que as crianças estando sem fazer nada não aprendam a fazer o mal ou se deixam invadir pelo torpor da alma. Será bom, portanto, mantê-los sempre ocupados, querem coisas sérias, querem divertimentos, o essencial é que nunca se deixem entregues à ociosidade. 16. E por que é quase impossível ter tal clara evidência que se impeça que qualquer bocadinho de mal se insinue entre as crianças é necessária a disciplina para fazer barreira aos maus costumes? Efetivamente, o nosso inimigo, Satanás, não só nos vigia enquanto dormimos, mas também quando estamos acordados e semeamos a boa semente nos campos da inteligência para ir espalhar a sua cisania. E, enfim, a nossa própria natureza corrupta espreita furtivamente aqui e além, de modo que é necessário impedir a passagem do mal com a força. Impede-se a passagem do mal com a disciplina, isto é, com repreensões e castigos, com palavras e com vergastadas, segundo os casos. mas sempre quando o fato ainda está fresco, a fim de que a planta do vício seja sufocada imediatamente, apenas desponta ou melhor, se possível, seja arrancada. Portanto, nas escolas, a disciplina deve ser severa, não tanto por causa das letras, as quais, ensinadas com um bom método, são delícias e atrativos para a inteligência humana, como por causa dos costumes. Mas, acerca da disciplina, falaremos ainda no capítulo 26. Música Música Obrigado.